E aí galera, estou aqui no Rock in Rio, vou mostrar um pouquinho pra vocês da estrutura aqui do evento que acabou de acabar, foi do caralho, e vamos dar um rolezinho que agora eu consigo andar, o povo já está indo, quem não está indo já sentou capotado por aqui E vamos começar pela plaquinha, é um dos pontos onde as pessoas param pra tirar os óculos Vou mostrar um pouquinho também do palco mundo, que eu consigo chegar lá agora Aqui na frente temos um chapariz também, super legal Pera aí que eu estou passando galera Vamos lá, vamos lá Dá pra refrescar um pouquinho aqui perto dessa água Vamos que vamos galera Bacana né É isso, ae Eu devei tirar uma foto aqui, mas é muita gente, o pessoal está se matando Se estapeando, empurrando Eu não gosto de mubuca, então eu estou saindo daqui correndo Não dá, não dá Não dá pra aguentar Então, vamos pra outro pico, o que tem por aqui Produtos oficiais Aliás, será que é aqui que está vendendo a lama? E será que alguém comprou alguma lama? Vamos tentar descobrir aqui Pera aí Vou perguntar até para o moço aqui E aí galera, realmente é aqui na loja oficial E esse moço aqui atrás me falou que ele vendeu três lamas Sim, três pessoas, de acordo com ele, comprou, comprado essas lamas Pois é galera, Brasil É algo bem inusitado né, mas fazer o que? Quer lama? Temos lama pra vender Aqui Então quem quer lama, olha aí, já saíram três Daqui a pouco a lama acaba e você vai ficar sem a sua Venha pro Rock in Rio pegar a sua lama Mas falando sério, tem várias coisas bacanas aqui Camisetas, tem uns ursinhos, uns porquinhos Ah não, porquinho O que mais temos aqui? Temos canecas, bonés Os preços estão meio salgadinhos né, pra variar Mas, acho que pra quem curte vale a pena A loja oficial fica à sua direita assim que você entra no evento Fica bem na frente aqui ó Ok Do lado dessa loja oficial Nós também temos, vamos ver o que tem aqui Jeans oficial Jeans oficial É, jeans oficial Tá, eu não sei o que é isso Eu acho que é uma loja É, uma loja de jeans Também vende camisetas e tal, tal, tal E vamos tentar mostrar um pouquinho do que temos aqui Aqui as coisas estão um pouquinho mais em conta E também são camisetas oficiais Temos moletons também Tem várias coisas bacanas E eu achei o valor mais em conta do que a lojinha Ao lado Olha isso aí Aqui Mostrar pra vocês A entrada da lojinha Que fica ao lado Da loja da lama Nós temos várias outras lojinhas Standes, stand Temos aqui a mix Rede mix de rádio O cadeado Mais pra frente Nós temos Vamos lá Não, do metrô da parte Tá vendo aqui Cabe de subir marido Popcom É Realmente são várias lojas Submarino Piracay Que são aqueles Biscoitinhos Aí temos O que mais por aqui Leather Rock Tem algo sobre o Star Wars Lá dentro Só que eles Acho que eles já estão fechando Não Mas é uma loja também Camisetas Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês E é isso aí Mais pra frente Temos o balcador Fechado já Aí temos Lanchonetes Aí do outro lado Que eu não vou até lá Aquelas Tudo em branco aqui São outros Standes De alimentação Escoleto Pizza Mimi Heineken E é isso aí Ah, vamos lá Vamos ver o que tem mais um pouquinho Pra frente Eu acho que nós temos Da montanha Russa Eu acho que é isso Bora ver lá o que tem lá na frente Chegamos aqui agora É o palco Sunset Que logicamente Todos sabem Pra quem não sabe Enfim Ele A estrutura dele é menor Do que o mundo O palco mundo O que Ah, agora não pode passar Galera Então eu não vou Vou ficar devendo A montanha russa Pra vocês Que fica Ao lado do palco Sunset Deixa eu ver se eu consigo Mostrar aqui E O pessoal já está Expulsando o povo Não está deixando o povo Passar pra lá Eu, hein Mas tudo bem Não tem problema Afinal de contas A montanha russa É uma montanha russa Vocês conhecem Sabe como que é Então vocês não vão ficar Chateados Por não terem visto Esta montanha russa Feita É Filmada por mim Eu não tive culpa Vocês viram Que os amarelinhos Estão expulsando Todo mundo Isso aí, gente Então é isso Agora vamos Lá do outro lado Trampal com o mundo E vamos ver o que Temos por lá Também Certo? E o bom é que Só complementando um pouquinho A galera Está bem sossegada aqui Pessoal Alguns já capotados A maioria Conversando Numa boa Não vi Nenhuma confusão Está todo mundo De boas Aquele deboísmo E Eu acho que Valeu muito a pena O dia De hoje Então se você quiser vir Para o festival Ainda dá tempo Tem mais alguns dias Venha Porque É legal É sussa E Você ainda curte Seu som Da sua banda preferida Ao vivo Bora para o palco mundo Então Vamos lá Muito lixo Como vocês podem ver Tem várias Várias Aqui Várias Lixeiras Para não dizer Que não tem Tem várias Umas perto Umas perto Das outras Mas O pessoal Insiste Jogar Os refritos No chão Fazer o que Né? É isso aí Então Que mais Que nós podemos Ver Por aqui Que eu não sei Se eu vou conseguir Passar Porque eu vim Per essa grade Agora vamos Dar a volta Daqui E eu só Estou no Ingromation Só para Olha lá Olha lá O camarote Vamos lá Do Itaú Pelo menos Tem um lobo Do Itaú Mas eu não sei Se é realmente Do Itaú Da onde que é Enfim Né? Aqui Outras Lixeiras E muito Lixo Em volta Triste Né? Mas Enfim Estamos chegando Aqui no Palco Mundo Vazio Mas eu quero Ver essa Estrutura Tem uma Bandeira Do Flamengo Lá Tem a vontade De pegar E sair Correndo Mentira Porque eu não Torço Para Time Nenhum Mas Enfim Chegamos Uhul E aqui Está O pessoal Já Limpando Desmontando Aqui Os equipos Eu vou Agora Eu vou Virar Aqui A Câmera Que vai ficar Um pouquinho Melhor Para vocês Verem Peraí Do Metallica Né? 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 Entregou Depois do final Do final Acho que foi no final Do show O pessoal Já foi Metendo o pé Parece que ele Ficou fazendo Assim com a guitarra O pessoal Ficou gritando Por aqui Pela ponta Ele foi lá Deu volta E veio Atratar De novo Contanto assim O problema Dele Que ele Pecou E Vendo ele Embora Aí Se for assistir Com certeza A gente consegue Enxergar Aqui A altura Tá bacana Mesmo Tem rampa Que eles Que eles Façam E tal E é Isso Aí Galera Falta Eu Curti Só que Eu fiquei Muito longe Dele Dessa vez Mas Foi bacana Também O local Onde eu Tava No espaço Da Skyhawks E Vocês Vocês Podem Ver A matéria Toda Na verdade Eu fiz Alguns trechos Dos Das Das Músicas Alguns É Alguns Trechos E é Isso Aí Galera Agora Eu tô Aqui Parecendo Peru Que eu Não sei Pra onde Eu vou Porque eu tô Aqui Só Matando O tempo Mesmo Até a minha Carolinha Chegar E Eu acho Que eu vou Ficando Por aqui Eu já mostrei Pra vocês Um pouquinho Do que É E o que Está sendo Que ainda Vai ser Essa edição De dois Viu E quem Viu 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 E é Isso Aí Fiquem Comigo Não Me percam De vista Nunca Porque Com certeza Eu volto Esse final De semana Eu ainda Tenho Lá em São Paulo O Novamente System Up Down E também Cobertura Do Slipknot Que eu vou Fazer pelo Rock na Mochila E vocês Vão me Acompanhar Porque eu Vou Mandar Os vídeos De tudo Que rolou Ou de tudo Que vai rolar Nesses Dois Eventos Ok Então é Isso Aí Eu vou Ficando Por aqui Vou dar Mais um Rolezinho Quem sabe Encontra Alguém Conhecido Vai saber Que tem Muitos Amigos Meus Que vieram Para cá Que devem Estar Perdidos Por aqui Não 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 Que isso Aí Beleza Então é Isso Eu já falei Demais Já enchi Muito Muita Linguiça Eu vou Ficando Por aqui Sério Agora eu Tô Indo Tô Indo Tô Indo Tô Indo Toque em Rio 2015 Valeu Valeu Demais Foi Do Caralho Bye Bye Gente Eu tava indo Mas eu tive Que voltar Aqui Porque eu Encontrei A lama Na vitrine E eu preciso Mostrar Pra vocês A bendita Lama Vamos Vem aqui Lama Sério Galera Eu não ia ser feliz Se eu não mostrasse Pra vocês Tá aqui Quem que arrisca Quem Vamos arriscar A comprar a lama Gente Sério Eu encerro aqui A minha Pequena participação Aqui na estrutura Com O personagem Mais Inusitado Ilustre Que é A lama Gente Fiquem por aqui Que a lama Fica lá Enquanto você Não a compra Bye Bye Tchau 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 Tchau, tchau.